Bom, o cenário hoje é que a agricultura representa um quarto, mais de um quarto das emissões brasileiras, agricultura e pecuária. A pecuária de corte é o que mais contribui para as emissões. A gente tem, pelo Brasil, um dos maiores rebanhos do mundo, o segundo maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa expansão da pecuária na Amazônia brasileira.